E menino, bora lá no Cabral comigo, levar uma encomenda de Emerson e já pegar e ficar lá pra ir pra escola à noite, venham comigo. Menino, primeiro desafio, quando eu saio de casa, é essas vagas, eu tenho um medo tão grande, mas depois de passar todo o sofrimento, olha que vista linda. O sol chega e tava batendo forte, eu adoro essas imagens. E naquele dia vocês viram o que eu mostrei pra vocês, essa estrada aí toda esburacada, pô e pronto, o prefeito criou, já ganhou na cara, mandou uma máquina vir consertar as estradas. Aí eu já tinha chegado em Emerson, já ia levando as coisas que a manhã mandou pra minha irmã, aí Emerson já tinha testado o cordão dele que eu tinha levado. Aí ó, tá as coisas que a manhã mandou, a manhã mandou o peixe e ainda mandou um coco pra minha irmã fazer um monte de peixe, é mó um negócio desse. Aí ó, meu sobrinho, eu tinha levado uma manga pra gente chupar também, a gente já tinha chupado uma. Aí meu sobrinho foi ver outra, porque esse menino gosta de uma manga moada, viu menino? E pensa no menino legal, é esse Hugo. Aí ó, eu já tava aí, amassando umas batatas que era pra comer pra mim, pra escola. E adivinha só menino, e a diretora devia de mandar rápido que não ia ter aula, e que não ia ter aula nesse dia aí. Ah pô, eu só vim saber depois se não ia ter aula, aí eu voltei pra casa, né? Aí ó, vocês tão vendo, Emerson malhando. Mas menino, eu ainda fui até lá no ponto do carro, pegar e ir lá. Aí depois foi que me avisaram que não ia ter escola, aí eu voltei e é isso aí, tchau. E aí